As Flores do Jardim As Flores que cobriam Nossa estrada Perderam a vontade De viver As coisas que eram nossas Se acabaram Tristeza e solidão É o que restou As luzes das estrelas Se apagaram E o inverno da saudade Começou E eu já não posso mais Olhar nosso jardim Lá não existem flores Tudo morreu pra mim E eu não posso mais Olhar nosso jardim Lá não existem flores Tudo morreu pra mim As Flores do Jardim Na nossa casa Morreram todas de saudade De você E as rosas que cobriam Nossa estrada Perderam a vontade De viver As nuvens brancas Se escurecerão E o nosso céu azul Se transformou O vento carregou Todas as flores Em nós Em nós A tempestade desabou Eu já não posso mais Olhar nosso jardim Lá não existem flores Tudo morreu pra mim E eu não posso mais E eu não posso mais Olhar nosso jardim Lá não existem flores Tudo morreu pra mim Não faz mal Não faz mal Depois que a chuva cair Outro jardim um dia Eu já não posso mais Eu já não posso mais Olhar nosso jardim Lá não existem flores Lá não existem flores Tudo morreu pra mim E eu não posso mais 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 Obrigado.